Na Colômbia, avançam os preparativos para a libertação unilateral de seis reféns das Farc. A defensora dos direitos humanos, Piedá Córdoba, informou que os prisioneiros vão ser entregues a uma comissão de mulheres do mundo pela paz. Bom, um grupo delas vai vir e vamos pedir uma reunião com a Cruz Vermelha para finalizar os últimos detalhes da libertação e também para saber oficialmente a decisão da participação do Brasil na libertação. Parece redundante dizer isso, mas é o mais cômodo porque o procedimento já está totalmente conhecido e aprovado por nós.